Fala meu povo, tudo bom com vocês? Antes de você saber o que eu e Cris Rantinha achamos deste novo episódio de The Witcher, bora pro recado especial dos nossos patrocinadores, a Alligator. Na Alligator você pode assinar o seu iPhone por até um ano e depois de um ano decidir se você troca o seu aparelho por outro modelo ou se você renova a sua assinatura. Pra essa maratoxinha especialmente, a galera da Alligator separou dois códigos especiais. Você garante qualquer aparelho da linha 13 do iPhone com 5% de desconto e qualquer aparelho das linhas 11 e 12 com 10% de desconto. Tanto os códigos quanto o link pra você entrar em contato com a Alligator está aqui na descrição. Corre lá pra garantir o seu iPhone que o sistema de assinatura é muito legal. Vocês sabem que eu tô utilizando o meu iPhone desde o início de 2021 e tô curtindo bastante, então fica a recomendação. Agora bora pra maratoxinha. Segundo episódio da segunda temporada de The Witcher. E o que eu acabei de dizer? Esse episódio é tipo, siga em frente, assista o terceiro. Mas no caso vocês vão parar pra ouvir a gente, então obrigado por parar e ouvir a gente. Como eu falei no primeiro vídeo, os links do Cris estão todos aqui na descrição. Os links da maratoxinha da primeira temporada de The Witcher também estarão aqui. E se você perdeu o primeiro vídeo sobre o primeiro episódio, também estará aqui. O link de todos os episódios da maratoxinha também. Preciso dizer que esse episódio, ele me deixou com aquela sensação de que existe um lugar que pode me dar uma informação maior sobre esse universo. Sabe aquele negócio do tipo, eu tô te mostrando aqui esse cortezinho da história, mas tem lugares que você pode saber mais. Pra mim esse episódio só me deu depressão mesmo. Eu achei esse episódio muito triste. Ele é triste, né? Então assim, eu fico muito feliz que você pegou assim, Lori e tudo mais. Porque pra mim o episódio foi, não a minha Ian, não me machuca a mim, não a ela, sabe? Coitada dessa menina. Sofreu mais que a Juliette. Ela só sofre, cara. Desde a primeira temporada. É muito zoado, né? O karma dela é muito zoado, assim. Preciso dizer, gente. Eu não sei o que essa menina fez, sabe? Coitada. Você fala, não, olha só, ela finalmente conseguiu resolver os dramas pessoal dela. Lá queimou umas pessoas, às vezes resolve. Às vezes a pessoa lida com trauma fazendo isso. Você fala, agora vai. Não. Não. Porque a vida não é fácil pra Ian. Era tipo o Joseph Klinger, de The Witch. Não, sabe? Coitada. E as coisas pro Gettle também não estavam muito boas. Estava todo mundo sofrendo nesse episódio. Todo mundo sofrendo. Mas foi um episódio de superação e de vamos pra frente. Para de sofrer pelo passado. Vamos caminhar aqui, ó. Que tem esse negócio acontecendo que são treta. É engraçado porque a Ian caminha pra frente caindo, chorando e gritando, né? Então, assim, ela não sei se ela tá caminhando, de fato. Geralmente. Eu queria dizer que eu acho muito engraçado que quando ela tá fazendo as magias dela, correndo pela floresta, gritando lá as palavras mágicas dela, fica aparecendo, assim, na legendinha da Netflix, é idioma antigo, né? Um negócio desse. Aí ela chama de quando, anjo? Tipo assim, que época exatamente? Só pra saber. O figura Netflix não é tão, é que não existe mesmo. Mas eu acho engraçado porque às vezes é idioma antigo e às vezes é a palavra que ela fala. Então, assim, não entende muito bem. É que na hora que a palavra não é o antigo. É um negócio inovador. Mas, ó, preciso dizer que eu amei a reunião de bruxões. Eu amei. Amei todos eles. Vontade de ficar ali, ó. Eu amo essas reuniões, assim, tipo, em Vikings. Eu adoro quando eles se reúnem pra beber, ficar zoando. Eu acho que são os melhores momentos, cara, desses caras. É legal porque mostra um outro lado deles que a gente não tá acostumado, né? O Geralt é muito sisudo, ele é muito fechado. E daí ele tá com a família, é um momento bonitinho. Até sofrer de novo, né? Mas eu, duas vezes. É mais do que a segunda temporada inteira. Eu não sei quem pega quem na história, se tem esse contexto de, tipo, se Siri pega alguém. Ela pega alguém na vida? Você não sabe ou você não quer falar? Ah, eu sei spoilers porque uma vez eu fui obrigado a... Obrigada, né? Como se não fosse o meu trabalho. A editar uma lista sobre a história da Siri. E eu peguei todos os spoilers possíveis. Aí você sabe quem ela pega na vida. Eu sei que é interessante. Algumas pessoas não estão preparadas pra menina Siri. Adulta. Você jura? Juro. Inclusive... Então, obrigada. Foi um prazer. Eu acho um negócio muito legal dos livros. Até onde eu li é que a Siri, quando chega na casa dos bruxos, ela é muito mais nova. Ou parece muito mais nova nos livros. E aí ela tá lidando com outras coisas que eles não estão acostumados porque ela é menina. E ali eu acho que eles já estão muito mais... Não, a gente sabe lidar com mulheres e tudo mais. Mas eu quero muito que adaptem uma parte específica do livro, que é quando eles descobrem que ela é uma menina. Que eles se dão conta de que ela tem necessidades diferentes do que os rapazes. E isso é um momento que eu achei incrível no livro. E eu quero muito que em algum momento trabalhem isso. Mas a Siri é maravilhosa. A Siri... Eu sou a Princesa Cirila de sempre. Gente, por favor! E ela começa a andar diferente depois disso. Eu não sei se você reparou, mas quando ela começa a caminhar ali pelas ruínas, enfim, aqueles corredores de pedra, a postura dela é de princesa. Ela tá que tá com esse vestido. Ela tá olhando todo mundo de cima pra baixo, sabe? Ela tá toda maravilhosa, maravilhosa. Enquanto Yennefer tá capengando, batendo cabeça na grama. Yennefer tá ali comendo pão que o diabo amassou. Gente, sim. Coitada. Eu fiquei com dó real. Eu fiquei... Sua hora vai chegar, eu acredito. Eu vi o trailer. Vai chegar seu momento. Porque são dois episódios que ela tá na merda, sabe? Sim! Ela tá sofrendo do começo ao fim. Sim! Eu amei. Tudo bem que eu tava triste pelo sofrimento, mas eu amei. Eu amei o momento Tomb Raider, das três. Sim. Eu adoro isso. Adoro exploração. Não, mas morre e tudo mais. E principalmente, eu amei a cabana da bruxa. Eu amo quando tem jogo mental, assim, e a bruxa toda, sabe? Ah! Amei. Amei, 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 amei. Eu achei muito bonito, inclusive. É doido, assim, porque quando é série de fantasia, a gente... E todo mundo aqui vai concordar, a galera, enfim, sempre comenta. A gente fica vendo esses detalhes, assim, e muita magia, e muitos sonhos, e premonições, e criaturas bizarras. A gente fica acostumada a procurar erro, né? A gente quer encontrar problema. E a gente fica olhando e falando, hum, essa luz, não sei não, hein? Hum, aqui é o CGI, aqui, hum, não. É, a gente fica assim. E, cara, até agora tá impecável. Essa cena da cabana tinha tudo pra dar errado. Várias coisas ali. Mas ela tá linda. Eu amei, principalmente, quando dá uma quebra na ilusão, e você vê a voz de uma das outras versões da ilusão falando, isso fica tão esquisito, a gente fica tão lindo, lindo, lindo. Fica bonito, fica bonito. E eu achei muito legal, assim, a conexão delas, sabe? E, enfim, como que foi trabalhado ali aquele conceito, e como que a Yennefer é muito fiel ao que ela acredita, e ao que ela não acredita também, né? Ela é muito segura de si o tempo todo, assim. E é a parada do que ela sofreu mesmo a vida toda, né? Isso construiu uma casca nela, assim, inquebrável. Coitada. Inclusive, eu vi muita gente reclamando na primeira temporada, dizendo que, olha só, pegaram uma personagem feminina incrível e reduziram pro quero ser mãe. Mas eu acho que as pessoas que criticaram isso não entenderam exatamente o ponto. O ponto não é quero ser mãe, é eu quero ter o direito de escolher. Porque quando ela escolheu ser bruxa e ser bonita e tudo mais, ela abriu mão de algo que ela não sabia que ela ia querer no futuro. Não é que é, ai, nossa, eu quero abandonar a vida de feiticeira e ser mãe do ano e tudo mais, do ano de casa. E tudo bem também se ela quiser ser, é uma escolha dela. O ponto é, ela quer escolher. E nesse episódio, quando primeiro ela vê o bebê e a vida que ela poderia ter com o Geralt e tudo mais, e tipo, você já fica... E aí a hora que a bruxa confronta ela e fala, você quer poder, mas você não tem mais poder. Você não tem mais causa. O que vai ser de você agora? E tipo, ela gritando na floresta parte do meu coração. Sim. Eu acho que essa personagem, a Yennefer, em todas as situações que ela vive, assim, desde a primeira temporada, são muito palpáveis pra todas as mulheres, assim, sabe? Claro que na elevada décima potência, só que, porque eu estou falando de fantasia, ela traz dramas muito verdadeiros, sabe? São coisas muito básicas. Porque se você pegar, assim, como você falou, se filtrar realmente a história dela e filtrar o que ela quer e o que ela tem na mão, ela só quer poder viver mesmo. Ela só quer poder escolher o destino dela, tudo. E tudo trava ela, né? A sociedade trava, os acordos travam, as escolhas do passado travam. E é limitador mesmo, quando você faz uma escolha desse jeito. E aí a gente vê um monte de homem nessa série fazendo cagada, batendo cabeça, estragando tudo. É, e podendo, porque não tem consequência. Não tem. Ela salvou todo mundo, provavelmente ninguém nem vai lembrar do nome dela. Ela abriu mão da magia dela pra isso. E aí? Ninguém vai falar nada, não. Não importa. É incrível, é incrível isso, porque a Yenne, todo mundo sabe, é Henry Cavill, né? Amo. Mas pra mim é a série da Yenne. É dela. Eu não dou a mínima pro Geralt, quando a gente parar pra pensar. É ela que me cativou, é ela que me conquistou com o drama dela, com a força dela. E com o fato de que é isso que você falou. Ela sempre foi limitada. Ou pela aparência dela, ou pelo valor que ela achava que ela não tinha. Ou pela limitação mágica mesmo, etc, etc. Então ver ela crescendo através disso é muito bonito. Mas também ver o fato de que ela continua acorrentada, independente de quantas vezes ela quebra isso, é desesperador. É desesperador, sim. E eu acho que ela, nesse universo dessa história, pelo menos, ela é muito ativa. Ela faz acontecer e ela gera consequências a partir das atitudes dela. O Geralt, ele é muito reativo, né? Ele tá colhendo os frutos do que o universo tá colocando no caminho dele. Eventualmente, vem alguma coisa ali que tem mais ou menos valor, como, por exemplo, a Ciri. Eu acho que ela é um alvo de muito valor na trajetória dele. Mas, no geral, ele reage. Sim. E não é muita escolha dele. É, ele só tá passando. É dela. É isso. É dela. É dela mesmo, o Geralt. É, dali da Ciri que tá crescendo pra isso. A Ciri tá crescendo pra ser a princesa de Sintra, que também vai ser uma treinadora. Treinadora é ótima. Uma treinada por bruxos. Eu preciso enaltecer a coreografia, a dança do final do episódio. Que cena linda. Eu não sei se você observou. Eu nunca joguei The Witch. Enfim, raramente eu jogo essas coisas. Mas, eu vi naquela cena, quando ele começa a fazer o textão dele lá, de Bocobó, você tem que treinar. E ela tá parada assim, todo brabo, né? Ele tenta ser fofo, mas não consegue. E ela tá, tipo assim, agora. E ele não consegue, de jeito nenhum. E aí, ela dá uma viradinha assim, quando ele entrega a espada pra ela, né? Ela dá uma viradinha assim. Aquela viradinha foi muito jogo, porque ela tava parada reta. E ela fez assim, ó. Trum. Não, porque foi uma coisa muito game esse negócio. Não, eu amei. É até o bugzinho que dá em game, né? Assim. Mas eu não sei se você chegou a ver que a Freya, que é a atriz, né? Freya? Freyja? Não sei como é que fala o nome dela. Acho que é Freya. Igual a Deusa. Ela falando que eles estavam gravando uma cena, alguma coisinha. E daí o Harry Carver falava, aqui eu acho que a gente poderia falar tal coisa, da página tal, porque é o que acontece nessa cena nos livros. Tipo assim, o onicotage possível. Ele é muito psicopata. É? Mas tão fofo. Não, e vou te dizer, eu acho que ele é muito estudioso, real do Gerard, né? Ele é muito fã do Gerard, gente, sabe disso. Enfim, ele que pediu, a série nem existia ainda. E ele falou, se tiver, me chama. Nem existia. Pessoa psicopata. Se falassem, você vai ganhar um pão com o mortadalhé e vai falar, opa, tô indo ali no set agora. Ele é muito doido do Gerard. E ele andando, isso no primeiro episódio, eu até esqueci de falar no primeiro vídeo, quando ele tá andando lá com o amiguinho dele, assim, dentro da casa dele, no corredor, que o cara sente as luzes e tudo mais. O movimento dele é de jogo. Ele anda como... Ele anda travadinho, assim. E não falou isso como um defeito, não. É só a paixão dele de colocar esse cacuetezinho de negócio meio que assim. Eu acho fascinante. Odeio ver indo embora, mas adoro vendo... Indo. Esqueci o ditado. Mas é aquela coisa, né? Odeio quando você vai embora, mas adoro te ver indo. Porque aquela calça... É ele com a andadinha, a Siri querendo lutar... E de queixar Guido. Não é lutar de qualquer forma. É lutar aqui. Não, é isso. E a Ian sofrendo. A Ian sofrendo e você querendo ele de calça. Na verdade, sem calça. Aí eu vou ser uma pessoa muito confortada no canal da Cris e do Panda. Ah, é verdade. Aqui é de calça. Lá no Instagram. Fica a dica. Mas, ó, eu gostei muito desse segundo episódio, mas eu realmente fiquei com a sensação de que ele era só um negocinho de ponto final, assim, que é agora do tipo, vamos, vamos, então vamos. Eu espero que nesse terceiro episódio a gente receba mais biscoitos. Eu espero. Eu espero, no mínimo, uma cena da manheira. Digo, eu espero desenvolvimento dos personagens. É isso, porque eu já entendi a introdução da segunda temporada, né, Netflix? Já deu pra entender. A gente pode começar? Agora bora. Então vamos. Então vamos pro terceiro episódio. Daqui a pouco a gente volta terminando. Agora eu vou falar com você aqui. Terminando o terceiro episódio, volta aqui no canal que já vai ter o vídeo aqui pra vocês. Links todos aqui na descrição maravilhosos e a gente já volta. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.